Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje o tutorial de maquiagem vai ser usando alguns produtinhos que eu não usei ainda Alguns eu já usei, mas enfim, a gente vai fazer aquela mistureba, né? E também vou aproveitar pra falar pra vocês da nossa arco-íris série Se você não sabe do que eu tô falando, já deixa seu like, se inscreve no canal que eu vou contar tudo isso pra vocês Então, vem comigo! Bom gente, pra quem tá perdido aí, funciona da seguinte forma Eu, Jessica Make, Coisas de Jéssica e Sandrinha Pinato, a gente resolveu fazer uma brincadeira lá no Instagram Então se você não acompanha a gente lá no Instagram ainda, passa a seguir, eu vou deixar aqui no box de informações E o que que acontece? Toda semana, mais ou menos toda semana, a gente vai postar vídeos, mini vídeos lá no Instagram Fazendo uma maquiagem com os tons do arco-íris Semana passada foi vermelha, essa semana vai ser laranja e por aí vai Mas qual que é o lance disso tudo? Além de, é claro, a gente estimular a sair do básico, do óbvio, daquele marronzinho, das maquiagens mais clássicas E a usar um pouquinho mais de cor, trazer a cor mais pro nosso universo da maquiagem É a gente, no final dessa série, a gente vai escolher quatro maquiagens que vão ganhar kits de presente nosso Então se você quiser participar, basta você fazer uma maquiagem inspirada em uma das makes que a gente vai postar lá no Instagram Tá? É só usar a hashtag arco-íris série Enfim, tá tudo lá no Instagram, só você acompanhar a gente E se inspirar, aposte, não vale maquiagens antigas, tá? Então tem que fazer uma maquiagem inspirada em uma das makes que a gente vai postar Ou que a gente já postou E marcar a hashtag Que no final dessa série a gente vai escolher quatro pessoas pra ganhar quatro kits diferentes Então é isso Agora vamos começar essa maquiagem, não é mesmo? Gente, não vai ter jeito Vou ter que gravar ao som das obras aqui dos vizinhos Porque não tem como, né, eu parar Mas vou começar usando esse olhinho aqui essencial da Fundy, da Fundy Makeup É um olhinho novo que eu não conheço Vou aplicar ele assim, ó, na minha pele E com os dedos mesmo eu espalho, ó Vai hidratar bem essa região aqui da olheira Os lábios E aqui a testa Enquanto eu faço a maquiagem dos olhos Eu vou deixar esse olhinho aqui, ó, absorvendo bem na minha pele Porque como a minha pele anda um pouquinho ressecada Ele vai ser excelente Hum, cheirinho bom, gente Gostei desse cheirinho Vou deixar ele aqui, ó, hidratando a minha pele Enquanto eu vou fazer a maquiagem dos olhos Pra sobrancelhas eu vou usar a lapiseirinha assim, ó Da Vegas Makeup Que eu tô apaixonada por ela, gente A Vegas, pra quem não sabe Eu sou embaixadora da Vegas E eu gosto dela porque ela preenche sem deixar falso assim, sabe Ela preenche com naturalidade E você não precisa passar 487 mil vezes Ela já pigmenta super bem Vou usar essa paleta de corretivos da SP Color Pra preparar a minha pálpebra E com ela eu já faço, ó, o contorno A delimitação da minha sobrancelha Pra deixá-la bem certinha E eu passo esse produto por toda a minha pálpebra Gente, eu tô usando extensão de cílios, tá Inclusive eu vou fazer manutenção essa semana Então por isso que eu já tô com os cílios aí aparecendo Como a cor da maquiagem predominantemente vai ser laranja Eu já vou começar com esse laranjão aqui, ó Já criando intensidade na nossa maquiagem E trazendo essa cor, tá Vou fazer uma maquiagem que eu não sei ainda o que eu vou fazer Mas a gente vai descobrir Vou pegar esse laranja, vou usar um pincelzinho Que é o A35 da Macrylan Que é um pincel de esfumar E vou começar a depositar ele aqui Nossa, ele parece meio vermelho, gente Gente, ele tá meio vermelho Isso daqui não tá laranja Acho que eu vou trocar Não, gente, isso daqui é vermelho Isso daqui não é laranja Me recuso Ó, aqui na paleta tá parecendo laranja Eu juro Eu juro Mas daí eu ponho na pálpebra e fica vermelho Ah, vou mudar Casos assim da vida real, né Então corrigindo eu vou pegar esse daqui Que esse daqui não é possível que não é laranja Esse é bem laranja Vou pegar ele e vou passar por cima até desse pseudo vermelho aqui Ah, agora sim Ó, e vou começar a esfumar em todo o meu côncavo, tá Toda a minha pálpebra mesmo, ó Não gostei, gente Isso daqui ficou vermelho Gente, o negócio tava vermelho Não gostei Tirei, tirei, tirei É a realidade, tá? Aqui vai ser sem filtro Eu não vou tirar essa parte não Enfim, mudei Já peguei uma outra paletinha aqui, ó Peguei essa paletinha aqui da Playboy, ó Que ela tem esses tonzinhos aqui de laranja E eu vou usar exatamente eles Vou começar usando esse tonzinho aqui Fazer um smoke Vou esfumar todo o meu côncavo usando esse tom Ó, começo sempre depositando aqui no canto externo Subro no ponto alto aqui da minha sobrancelha E desço aqui, ó Perto do cido Desse trem aqui do canto interno E com a mão bem levinha eu vou esfumando Agora isso daqui sim tá laranja, tá, gente? Agora tá laranja Espero que na câmera esteja laranja Com um pincelzinho menor E esse tonzinho aqui de marrom, gente Essa paleta é aquela paleta da SP Colors De 35 cores, ó Essa paleta é muito, muito, muito legal Eu vou aplicar ele no meu côncavo Pra deixar esse meu côncavo um pouco mais escuro, ó Saio daqui da lateral Sempre intensificando a cor, ó Subo aqui no meu ponto alto E desço aqui Então eu vou fazer como se fosse uma montanhinha Com a mão bem leve E agora em toda a minha pálpebra Eu vou fazer a misturinha desses dois glitters aqui, ó Esse daqui, ó Eu sou o Feblos, da Mais Vaidosa E esse daqui que é o mais grossinho É o Kai, da My Kai My Kai Cosméticos Então eu vou usar a mistura desses dois glitters Eu misturei ele aqui, ó Na tampinha E pra colar esses glitters Eu vou usar a colinha da My Kai também Que é essa colinha aqui Eu nunca usei ela, tá? Vai ser a primeira vez que eu vou usar Mas vamos testar Pra aplicar essa colinha Eu gosto de vir e colocar ela aqui assim, ó Na minha mão Nunca testei Vou testar, tá, gente? Como eu tô falando Vou pegar um pincelzinho Pego ela assim, ó E vou depositando Aonde que eu quero que fixe o meu glitter Dando batidinhas Como aqui tem glitter grosso e fino Eu não vou esperar essa colinha secar Eu já vou pegar a misturinha do glitter que eu fiz, ó Já vou pegar ela com o pincelzinho de esfumar E já vou depositando no meu olho Hummm Olha, gente Que lindo que tá Olha Gostei disso Depositando com umas batidinhas, ó Subindo assim pro esfumado Pro glitter ficar bem bagunçadinho, tá? Isso daqui que caiu É normal Porque como eu quero o efeito do glitter Mais bagunçadinho Não acumulado Eu gosto de depositar ele assim, ó Com um pincelzinho de esfumar Porque daí eu consigo que ele não fique Entlastado, sabe, ó? Ele fica bem bonitinho E aqui é só a gente depois tirar Com uma toalhinha Sai facinho Já coloquei uns cílios aqui, ó Porque eu não sou obrigada Coloquei uns cílios ali pra dar um acabamento E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do lado de cá Cílios postiços aplicados E uns cílios é uns cílios, né, meu amor? Coloquei esse daqui, ó Da minha amiga Jana Esse daqui é a versão Cláudia Da Mais Que Bonitas, tá? O nome dele é Cláudia E, gente, olha essa caixinha Que coisinha mais linda Ele é maravilhoso Jana, amiga, você arrasou E sigam o perfil da Jana Que é Mais Que Bonitas, tá? E tem a venda na loja dela Eu vou deixar aqui no box de informações E também lá na Arcoíris Cosméticos Então vamos continuar a maquiagem Minha pele já tá hidratadinha Ó, eu tô com uns grits aqui ainda, ó Mas é só tirar Vou usar essa base da Fundy Que eu tenho gostado bastante dela Ó, vou aplicar Aqui assim E agora eu vou espalhar direto com a esponjinha, tá? Lápis preto da Vegas Makeup Melhor lápis do mundo Esse daqui Vou aplicar aqui, ó Na minha linha d'água E, gente, ele é muito pretinho Já ia esquecer de aplicar o corretivo Vou usar esse Shape Tape da Tarte Que ele é maravilhoso, ó Vou aplicar só um pouquinho aqui E aqui que eu tô com uma manchinha Pó facial da Bittarra Tô amando esse pó, gente Esse daqui é o rosado, tá? Tô adorando ele Ele é muito legal E vou aplicar direto com a esponjinha, ó Eu pego aqui bem fácil, ó Sem mistério E vou depositando Aqui eu depositei Agora no resto do rosto Eu vou pegar direto com o pincelzinho, ó Tiro o excesso E dou o acabamento A selagem com o pincel mesmo Olha, veio... Veio até aqui assim, ó Ó, pronto Tirei Vou continuar agora a parte de baixo dos olhos Vou usar a mesma paletinha da Playboy Com aquele laranja Que é esse laranja aqui, ó Que eu quero que fique bem laranjinha, tá? Com o pincelzinho menor da Ruby Rose Eu vou essumar aqui, ó Rente aos meus cílios Vou voltar com o marrom Pra ficar bem rente aos cílios Pra dar mais profundidade E deixar o olhar mais marcadinho, ó Ó, bem aqui rente Vou usar esse blush aqui da Natura Que chama Color É na cor coral, gente 85 Como ele é mais laranjinha, assim Só pra dar um arzinho de saúde, sabe? Ai, gente Eu tô numa fase Bochecha, tipo Meio patatinho Ai, me aguenta Vou vir com a Bruma Da My Kai A Bruma, gente Ela vai tirar aquele aspecto de pó Devolver mais um viço Pra pele, tá? E de iluminador Eu vou aplicar esse daqui Que é o Flash Da Lu Ferraz Da LF Pro Ele é muito poderoso, gente Muito, muito, muito poderoso E nos lábios Eu vou passar um laranjinha também, né, gente? Porque a gente tá falando da cor laranja E eu vou usar esse daqui, ó Que é o batom Basset Da minha amiga Jessica May Que é a coleção dela, a KT Blogs E ele tem essa pegada mais laranjinha E nossa maquiagem está pronta, gente E aí, vocês gostaram? Eu espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem Que possa ter aprendido nesse vídeo Alguma diquinha, algum truquinho Pra deixar a sua vida mais fácil na automaquiagem, tá certo? E não esqueça de participar desse nosso concurso Basta seguir a gente lá no Instagram Eu, a Coisas de Jéssica Jéssica Make Sandrinha Pinato Que a gente tá postando todas as cores por lá, tá certo? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado do resultado final da maquiagem E não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal se tu não for inscrito E acompanhar a gente lá nas redes sociais, tá certo? Eu vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!